Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Cidades do Mundo. Nesse vídeo vamos apresentar os municípios que fazem aniversário hoje, 28 de setembro de 2022. Cruzeiro do Sul, no Acre, distância da capital de 632 quilômetros. Foi fundada em 12 de setembro de 1904. Tem uma população de 89.760 pessoas. Área territorial de 8.783 quilômetros quadrados. PIB per capita de R$ 16.298 anual por pessoa. Chapada da Natividade Tocantins, distância até a capital 210 quilômetros. Foi fundada em 28 de setembro de 1736. População 3.330 pessoas. Área territorial de 1.640 quilômetros quadrados. PIB per capita de R$ 20.639 anual por pessoa. Esperantina, Piauí, fica a 180 quilômetros da capital, Teresina. Foi fundada em 25 de julho de 1920. Tem uma população de 39.953 pessoas. Área territorial de 908 quilômetros quadrados. PIB per capita de R$ 10.258 anual por pessoa. Acopiara, Ceará, distância até a capital, 352 quilômetros. Foi fundada em 28 de setembro de 1921. População de 54.683 pessoas. Área territorial de 2.254 quilômetros quadrados. PIB per capita de R$ 8.527 anual por pessoa. Jaqueira, Pernambuco. Distância da capital, 125 quilômetros de Recife. Foi fundada em 17 de dezembro de 1904. População de 11.632 pessoas. Área territorial de 87 quilômetros quadrados. PIB per capita de R$ 8.487 anual por pessoa. Jatobá, Pernambuco. Distância da capital, 425 quilômetros de Recife. Foi fundada em 28 de setembro de 1995. População de 14.904 pessoas. Área territorial de 277 quilômetros quadrados. PIB per capita de R$ 8.857 anual por pessoa. Tamandaré, Pernambuco. Distância da capital, 104 quilômetros. Foi fundada em 28 de setembro de 1995. População de 23.852 pessoas. Área territorial de 213 quilômetros quadrados. PIB per capita de R$ 13.636 anual por pessoa. Camaçarei, Bahia. Distância da capital, 41 quilômetros. De Salvador, centro a centro. Foi fundada em 28 de setembro de 1758. População de 309.208 pessoas. Área territorial de 785 quilômetros quadrados. PIB per capita de R$ 87.735 anual por pessoa. Além, Paraíba, Minas Gerais. Distância da capital, 380 quilômetros de Belo Horizonte. Foi fundada em 28 de setembro de 1883. População de 35.438 pessoas. Área territorial de 510 quilômetros quadrados. PIB per capita de R$ 23.324 anual por pessoa. Campo Belo, Minas Gerais. Distância da capital, 226 quilômetros de Belo Horizonte. Foi fundada em 28 de setembro de 1879. População de 54.338 pessoas. Área territorial de 528 quilômetros quadrados. PIB per capita de R$ 19.280 anual por pessoa. Esconde do Rio Branco, Minas Gerais. Distância da capital, 292 quilômetros de Belo Horizonte. Foi fundada em 28 de setembro de 1881. População de 43.351 pessoas. Área territorial de 243 quilômetros quadrados. PIB per capita de R$ 30.159 anual por pessoa. Novo Itacombe, Paraná. Distância da capital, 402 quilômetros. Foi fundada em 28 de setembro de 1990. População de 2.836 pessoas. Área territorial de 161 quilômetros quadrados. PIB per capita de R$ 24.005 anual por pessoa. Prado Ferreira, Paraná. Distância da capital, 432 quilômetros de Curitiba. Fundada em 28 de setembro de 1997. População de 3.806 pessoas. Área territorial de 157 quilômetros quadrados. PIB per capita de R$ 31.699 anual por pessoa. Pedras Altas, Rio Grande do Sul. Distância da capital, 410 quilômetros de Porto Alegre. Fundada em 28 de setembro de 1999. População de 1.928 pessoas. Área territorial de 1.373 quilômetros quadrados. PIB per capita de R$ 84.589 anual por pessoa. Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. Distância da capital, 155 quilômetros. Fundada em 31 de março de 1877. População de 132.271 pessoas. Área territorial de 733 quilômetros quadrados. PIB per capita de R$ 75.387 anual por pessoa. Amambaii, Mato Grosso do Sul. Distância da capital, 359 quilômetros. Fundada em 28 de setembro de 1948. População de 40.247 pessoas. Área territorial de 4.193 quilômetros quadrados. PIB per capita de R$ 24.687 anual por pessoa. Aparecida do Taboão, Mato Grosso do Sul. Distância da capital, Campo Grande, 442 quilômetros. Fundada em 28 de setembro de 1948. População de 26.386 pessoas. Área territorial de 2.751 quilômetros quadrados. PIB per capita de R$ 45.012 anual por pessoa. Os dados aqui apresentados são do IBGE e Wikipédia. Já se inscreva aí no canal, se você ainda não é inscrito. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Para a gente crescer nessa plataforma. Que está difícil, está ouço. Mas vamos chegar lá. Pedimos o seu apoio com o seu like. Seu compartilhamento. Desde já agradecemos a cada um de vocês. Um forte abraço. E até amanhã. E aí E aí E aí E aí